E aí galera, vou fazer um vídeo ao vivo aqui, ó, tá ao vivo, hein? Aí gente, mostrar pra todo mundo, uma manifestação pacífica, sem aglomeração, mantendo o distanciamento. Nós estamos pedindo apenas o direito de trabalhar e contribuir com a saúde da população. Somos essenciais, somos profissionais da área da saúde. Como vocês podem ver, não tem aglomeração. Estamos mantendo o distanciamento. Olha a distância de uma pessoa para a outra. Isso é organização. Somos profissionais da saúde. Somos nosso tempo. Nós somos representantes. Por favor, gente, mostra esse cap... E aí, filhão. Você tá aí, filhão. Nós tamo junto pra sair, filhão. E aí, filhão. Aí gente, isso que é organização, é isso que é passeata. Somos profissionais da saúde. Somos essenciais. Somos essenciais. Somos essenciais. Olha a distância de um pouco. A gente, filhão, tá lá, tá muito perto. Tá muito perto. Tá muito perto. A gente, filhão, tá lá. E aí, filhão, tá lá. Vamos. 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 Aplausos Aplausos Você vai ter que segurar nesse pedaço e até ir Calma aí, calma aí A Patroca, o Marcelo, o Marcelo deve estar cansado Alá, gente, vamos lá pro canto Entra ali, ó, beira-o-balão, fininca Pega fininca aqui do início Vambora É, pega fininca, incomodar o povo Aí entra ali, ó, na beira-o-balão ali, ó Pega lá no rabito Vambora, galera É, pela rádio já tem mais É isso aí É isso aí